Tchau, vi, vi, vi. Calma que eu estou atrasando. Eu tenho uma caixa. Eu vou ver bastante. Estou tirando. Dois. Dois. Estou com zero de vida. Espera aí. Ah, me derrubou. Passando aqui, lifeline. Ainda está aqui, mudando a visão. Está para a direita do meu ponto. Ah, me derrubou. Aqui, trazei, trazei. Fingi que vai viver. Ah, não, o robô reviu sozinho. Nossa, que absurdo. Vamos ver. Sabe que o robô reviu sozinho agora não? É.